Olá, eu sou Márcio Contreiras, eu sou um mentor de evolução e prosperidade e hoje eu estou aqui para compartilhar um pouco da minha experiência com o processo de aceleração, programa de aceleração com o Cláudio Brito. E esse programa onde ele compartilhou ferramentas, processos, um conhecimento muito profundo, mas ao mesmo tempo prático do mercado da internet, mercado digital, foi o que me possibilitou realmente começar a jogar o jogo do negócio digital. Até então eu tinha feito um monte de cursos, tinha um monte de teoria, mas não conseguia aplicar efetivamente. E foi nesse programa de aceleração que eu consegui, já na primeira aplicação, fazer R$ 6.491,00 numa primeira aplicação. E desses mesmos clientes que compraram, na sequência eu já tive um ganho de mais de R$ 5.000,00 com outros produtos que os clientes continuaram adquirindo e ainda continuam. Então, com essa primeira venda de R$ 6.491,00, eu já fui levando para outros produtos, um conceito de esteira de produtos, e o faturamento ainda continua desde a primeira aplicação. Então foi, assim, para mim, algo realmente transformador, porque o programa ele leva você a realmente agir, ele simplifica os conceitos que muitas vezes ficam na nossa mente complexos ou só na teoria, e nos leva a uma ação muito prática, com muita objetividade. Então, quero agradecer aí ao Cláudio e ao programa de aceleração.